. 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 Nesse campo aqui, ó Bora tentar fazer muitos gols Bora tentar, né Mostrar o nosso talento E mostrar que Zaqueu é Neymar, né Tá ligado? Que é jogador cara, e é isso aí Deixa o like aí Tamo junto, e até quando eu começar a jogar, né Agora só vou voltar com o vídeo Na hora que já começar o jogo Aí eu volto com vocês, beleza? Mostrando minha jogada, mostrando Eu jogando, beleza? Então é nóis, e valeu galera E aí Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.